Oi, eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, bom, esse daqui é um vídeo bem diferente aqui no canal que eu vou tá mostrando aqui alguns mods que eu uso dentro do Minecraft, beleza? Então vamos parar de enrolação e vamos começar aqui Bom, o primeiro mod que eu uso e único também é o OCMC Esse mod eu comecei a usar faz uns 3 dias mais ou menos E mano, é um mod muito bom porque é o único mod que realmente garante que você não tá de hack Então tipo, esse mod é contra tudo que tem, tipo, não consegue colocar vape, você não consegue baixar hack Então mano, esse mod aqui prova 100% que você não está de hack, beleza? É, pra ver se a pessoa tá dele é só apertar S que vai aparecer aqui Pronto, abre o menu dele E mano, eu vou dar uma explicada bem rápido aqui sobre o mod, beleza? O download vai tá aí na descrição, eu sei que tem vários aí E eu também vou tá deixando aí um tutorial de como instalar ele Que é uma coisa muito simples e é bem rápido, beleza? Bom, vamos lá então, eu vou dar uma explicada aqui no que que eu uso Pra vocês verem aqui Basicamente, pra você ver os modos Os modos não, os mods que você pode ou não colocar Tá aqui nessa aba aqui que é o Model List E esses daqui são os que eu uso, beleza? O Armor Status, que eu deixo esses dois aqui Que é a porcentagem de tá acabando ou não E aqui eu deixo isso daqui ativado, mas eu não faço a mínima dedo que seja Bom, outra coisa que também ajuda muito, velho É porque ele melhora o seu FPS Como você pode ver aqui O que é esse daqui? Bom, esse mod aqui, ele aumenta muito o seu FPS Por quê? Ele tira algumas coisas que no Optifine não tem como tirar, tá ligado? Então, tipo, esse mod já vem com o Optifine pra você ver aqui, ó Você pode configurar tudo Se você for bem ruim, coloca tipo tudo no mínimo, sabe? E depois ainda vem aqui Você pode apertar o Shift direito, que funciona Ou você pode apertar ESC, vir aqui em OCMC, Model List E pronto, você já vai tá aqui Então você pode ir desabilitando tudo aqui, mano Se você quiser desabilitar tudo Vai ficar muito liso o seu PVP Pronto, agora ficou bem lisinho, beleza? Aqui também, se você quiser aumentar ou diminuir Você tem que ver aí como fica melhor pra você Vai fazendo os testes aí E pronto Agora você só ativa aqui Lembrando que tem que tá ativado, beleza? Porque senão não vai funcionar E outra coisa que eu uso aqui Na real, esse daqui eu não costumo usar Mas tudo bem Como você pode ver, por exemplo Eu não sabia disso Mas deve ser alguma opção aqui de dentro Se você quiser, você pode desabilitar Como eu falei É só você ir testando É... Aqui, ó, pronto Desabilitou Agora não tem mais aquela parada aqui em cima Ele conta como se fosse um bloco normal Aqui ainda continua tendo essa parada Só que a gente acaba não vendo Por conta do... Das alterações que a gente fez aqui Que aumentam o nosso FPS Então, sei lá Ajuda bastante Porque no HG Esse daqui não tem no HG Esse bloco aqui E esse bloco aqui Se não me engano Ele larga pra caramba, velho Porque, sei lá Mas ele larga Eu sei disso Já teve mapas que Mano, era horrível de entrar Quando eu tinha o PC ruim Porque esse negócio aqui Esse quadradinho aqui com a sopa dentro Ou com a espada Ou o que seja Largava demais Então, vamos passar aqui pro próximo mod que eu uso Que é o Gama Que é pra não ficar escuro nas cavernas e tal Porque pro vídeo fica horrível, mano E basicamente é isso Outra coisa que eu uso aqui É o Potion Effects Como você pode ver Deixa eu dar game modinho aqui Eita, pronto É... Aparece aqui do ladinho, ó É... A poção que eu tô E quantos segundos ela tem É muito bom isso Porque na hora que eu tô jogando Eu vou dar uma demonstração aqui Vou pegar essa poção aqui Na hora que eu tô jogando Eu posso abrir o inventário Que ele não vai ficar pro lado Então, vai ficar muito mais fácil De eu recraftar e fazer as coisas certinhas Não vai dar nenhum erro, tá ligado? Então, é muito bom mesmo Usar esse mod Ele ajuda demais É um dos modos que mais ajuda aqui Nessa lista, beleza? Bom, outra coisa que eu uso aqui Que é o Visual Case Que no caso é o Case Troak aqui Eu deixei ele bem aqui do lado Eu não uso essas paradas de mouse e clique Ou quantos cliques por segundo dá Porque eu acho desnecessário Eu acho bem nada a ver, tá ligado? Mas, basicamente é isso Esse mod, ele tem mais coisas Só que a maioria das coisas aqui Eu nem sei como funciona Então, você vai ter que realmente testar aí Ou procurar mais vídeos sobre esse mod Porque, sei lá Eu não acho que essas coisas sejam necessárias Eu acho que só fica poluindo a sua tela Tipo, fica muita coisa na sua tela Que você não precisa Muita gente reclama que minha resolução aqui Tipo, de inventário, hotbar É baixa Mas é porque meu monitor é grande Então, por exemplo Pra mim, essas coisas aqui Não atrapalham tanto Por isso que eu deixo bem no cantinho Então, tipo, pra mim não atrapalha tanto Fica até bonitinho, tá ligado? Não fica uma parada ruim de ver Como você pode ver Fica mais ou menos assim a visão E, mano, eu não acho que fica uma parada ruim Fica certinho aqui pra mim Fica bonitinho e tal E, mano, isso aqui ajuda demais Porque no HG eu sei quando minha armadura vai quebrar Eu sei a poção que eu tô E eu também uso o K-Stroke Mood Pra vocês verem Como que eu combo Se eu tô fazendo W-Tap, S-Tap Essas paradas assim Se eu tô fazendo Strafe Ou se eu tô fazendo Surround Que é aquele assim Eu não lembro direito os nomes dos combos Daqueles Eu sempre confundo Surround e Strafe Mas, basicamente é isso Eu deixo esse mod aí Mais pra vocês verem Mais ou menos como que eu jogo, beleza? E, mano, basicamente é isso Esse é o único mod que eu uso Que é o ACMC Por quê? Porque não dá pra instalar Hark e também Porque ele é muito completo, velho Tudo que você precisa tá aqui Mas, mano, esse mod é perfeito Pra jogar tudo Ele é pra 1.7 Eu não sei se tem pra 1.8 Se tiver pra 1.8 Eu também vou deixar aí Na descrição do vídeo E, basicamente, agora Eu vou passar pro tutorial De como que faz Pra instalar esse mod No seu Minecraft, beleza? Bom, aí na descrição Então vai ter um link Pra vocês clicarem E, basicamente, quando vocês clicarem Vai vir pra essa aba aqui Que vai ser o download Pelo Mediafire Que eu tô disponibilizando aí pra vocês Vocês vão fazer o download Vão clicar aqui em manter Eu já tenho, no caso Vocês vão dar dois cliques E vão esperar abrir o instalador Beleza? Bom, vai abrir isso daqui Então é só você clicar em Start Download Ele vai começar aí A instalar E vai dar Complete Install New Open New Minecraft Lance Não sei o que Tal Pronto Deixa eu Eu vou fechar agora aqui Vou reabrir meu Minecraft Pra vocês verem, basicamente Como que funciona Na hora de colocar, beleza? Por causa do novo launcher do Minecraft Ele é bem diferente Ele é bem estranho, tá ligado? Então, sei lá Aqui eu já tenho Eu coloquei como Cryon Porque não dá pra usar hack Então eu fiquei bem feliz Quando eu vi isso E como você vai fazer? Você vai vir aqui Você vai estar nessa página aqui Você vem aqui Opções de inicialização Vai clicar em Adicionar novo Vai clicar aqui Escolhe o nome Sei lá Vídeo Você vai vir aqui Ver mais recentes E vai estar aqui Release OC MC Mod Beleza? Mano, é muito simples Se você quiser aqui Você pode trocar Vamos colocar um bloco aqui De TNT Pra ser muito mais fera E basicamente é isso Mano, você vai clicar aqui Em salvar E ele vai vir direto pra cá Depois se aqui não tiver salvo Tipo, vai estar assim Digamos Se você usa Forge Você vai clicar aqui Vai achar a versão que você quer Aqui no caso Essa daqui Vai dar um play E pronto Ele vai abrir normal Você só tem que configurar ele Pra deixar igual ao meu Ele vai abrir essa abinha ali Que vocês viram passando bem rápido E basicamente é isso, mano Nada mais do que isso Bom, eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esqueça de deixar o seu like Se você gostou, mano Quem for baixar o mod Dá um likezinho Só pra dar aquela ajuda, mano Porque é bem importante mesmo Porque eu tô tentando trazer vídeo Todo dia durante essa semana Então eu espero um retorno Bem bacana de vocês Porque se tiver um retorno bacana Eu vou tentar começar a postar vídeo Todos os dias Mano Mano, vai ser foda Então é isso Dê seu like aí É nóis Falou, falou E fui Tchau, galera